Fala galera do canal Rolucassete, hoje vamos falar de uma atriz e seus três melhores filmes. Uma atriz que iniciou cedo a sua carreira no cinema, mas já é premiada e já é muito conhecida. Vamos falar hoje de Natalie Portman. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora crescer a nossa comunidade. O terceiro filme que eu escolhi é o filme O Profissional, que ela fez quando muito jovem e a estreia dela no cinema. O filme é um filme realmente impressionante e tem a marca registrada do grande cineasta Luc Besson, que já fez outros filmes maravilhosos. E também traz no elenco como principal o Jean Reno, que é um baita ator. E traz também Gary Oldman fazendo um vilão impagável, que é um dos melhores vilões que o Gary Oldman já fez, apesar de ele ter milhões de ótimas performances. Nesse filme, Natalie Portman é apenas uma garota ali que conhece um assassino profissional e fica vislumbrado pelo que ele faz e começa a querer aprender com ele. Então ela vira ali uma espécie de assistente dele e vai aprendendo as coisas com ele e vai se criando ali uma personagem que é um pouco antiquada, porque é uma criança mexendo com armas, mexendo com algumas coisas. E o filme vai mexendo com essa delicadeza, com essa sutileza em pontos difíceis e debatendo pontos de como se aliciam crianças, como fazem um monte de outras coisas. O filme profissional nasceu clássico, continua clássico até hoje. É um filme que vale muito a pena assistir e é um filme que não baixa o clima de ação e um clima tenso o filme inteiro. Então o filme profissional já mostra que desde cedo já é uma grande atriz e dali ela está aberta para grandes outros papéis em Hollywood, porque ela arrebenta demais. Tem muitas cenas que são clássicas, se você escrever no Google sobre o profissional, vai ter cenas dela com arma na mão, cenas dela ali como criança e um visual e uma fotografia incrível de Natalie Portman, bem jovem ali. Não tinha como não estar na terceira posição, o profissional. Como fazer listas é difícil, a gente não sabe em qual posição coloca qual filme e quais filmes, porque às vezes o ator, diretor ou atriz tem muitos filmes. Então no caso, escolhi esse na segunda posição, poderia estar na primeira, mas escolhi o filme V de Vingança. O filme V de Vingança, Natalie Portman já adulta, fazendo um grande papel. E nesse filme ela é uma pessoa que conhece um cara que é um revolucionário chamado V, ele anda mascarado ali e ele tenta fazer a revolução. Então ele tem um plano ali que vai durar um ano e esse plano ele começa a pôr em prática aí um plano de vingança contra o sistema. E o filme ele é marcado por várias frases também durante o filme, que são frases bem influentes na história do cinema. Frases como quando ela questiona ele, você roubou isso? Ele fala roubar vem de posse. E quando se fala do censor, quando se rouba o censor, não se rouba, apenas se retoma. Então esses tipos de frases vão contextualizando um filme ali que fala contra o totalitarismo daquela época. E é um filme que tem viés ideológico, mas um viés ideológico bom nesse filme. E no filme ele vai conseguir fazer as coisas que ele quer ali com a ajuda do personagem de Natalie Portman, que ela fica presa com ele depois de ajudar ele a escapar ali da polícia. E depois que ela fica presa, tem que ficar durante um ano ali com ele. E daí vai sucedendo outras partes da trama. Ali você percebe já totalmente o amadurecimento dela, de boa atriz, de fazendo lances de dúvida, de não saber de que lado está certo ou errado. E ideologicamente ela ir mudando alguns conceitos e ir aprendendo ali. Porque o filme tem esse viés de contar a história de um lado do plumo. E esse lado é o lado que a história acredita está do lado certo, que é um lado contra o capitalismo, contra o totalitarismo. E o filme tem essa imersão aí, que é uma imersão de vingança ao sistema. Outra frase marcante é quando ele diz que o povo não deveria temer o governo. O governo deveria temer o seu povo. E você percebe aí pelo viés, que é um viés revolucionário. É um filme que fala de revolução. Apesar de ser um filme ali norte-americano, ele se fala muito bem desse tema. E é um dos poucos filmes que aborda esse tema com outro viés, e não um viés partidário do totalitarismo ou do direitismo. E na primeira posição, não tem como deixar de fora o filme Cisne Negro. Natalie Portman teve na carreira dela uma evolução durante a sua vida artística. Então você percebe que, por ordem cronológica, vai falando filmes, e ela vai se tornando melhor atriz ainda, depende dos filmes. No Cisne Negro, a direção é do grande Darren Aronofsky, que é conhecido por filmes peculiares, por filmes que falam de pessoas que estão pirando, por filmes que falam de terror psicológico, horror psicológico. Então, ele tem filmes como Reckin para um Sonho, que também é maravilhoso, e Modern, que são clássicos aí na filmografia do Darren. E nesse filme, ele traz Natalie Portman como uma bailarina, que tem que ali ficar substituta de uma bailarina que era muito boa, e interpretar dois papéis, o Cisne Branco e o Cisne Negro. Até o Cisne Branco, ela vai muito bem. E o Cisne Negro, ela precisa de pirar ali, ela precisa de esforçar mais. Então o filme vai mostrar ela treinando exaustivamente, e vai mostrar ela pirando com o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de cobrança, e o que ela mesmo se cobra, e ela querendo ter a perfeição. A busca da perfeição, ela é contada em vários filmes. O elenco ainda traz a Mila Kunis fazendo um excelente papel, e traz a grandissíssima atriz, Winona Ryder, que faz só uma ponta, mas é genial a parte que ela participa também do filme. No filme Cisne Negro, Natalie Portman atua tão bem, e ela consegue ir crescendo um personagem que tem um viés normal e vai pirando. Então tem aquele lance do psicológico dela ir mudando durante todo o filme, as preocupações dela ir mudando, as exigências que ela tem que passar ir mudando, e o personagem dela vai crescendo e vai te comovendo cada vez mais. Tanto é que não foi só eu ou outras pessoas que acharam isso, Hollywood achou isso, e o Oscar premiou ela como o prêmio de melhor atriz pelo filme Cisne Negro. Apesar de muitas cenas de balé ser usada uma dublê, que é uma professora de balé, ela faz um monte de cenas dramáticas, e algumas cenas também que são fáceis de fazer ali no balé, e também, quando ela recebe o prêmio, ela dedica para essa professora de balé, que fez ali algumas cenas, que é a dublê dela no filme. Então o filme realmente é um filme muito bom. Eu tenho um carinho gigante por Cisne Negro, porque é o segundo vídeo aqui do nosso canal, há mais de dois anos atrás, e esse vídeo também vale a pena quem quiser assistir. Está aí no canal, eu vou deixar na descrição, um vídeo completo de uma resenha sobre Cisne Negro. E ele está na primeira posição, por toda a relevância, por Dario Aronofsky ser um gênio, e por Natalie Portman chegar a ganhar o Oscar com essa grande atuação. Se você ainda não viu Cisne Negro, pare o vídeo, vai lá e assista essa grande película, que vale muito a pena. E se você veio até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, e participar das nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram. E temos um grupo no Facebook, no qual você pode entrar lá, postar, comentar, e pedir alguma coisa, porque o grupo está atrelado com os conteúdos do canal também. Então estamos sempre monitorando os pedidos de todos. E valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.